Que graça, que maravilha, que bondade, que amor, Deus nos conceder o privilégio de estarmos mais um dia aqui na sua presença. Vamos buscar a sua presença com reverência para que o seu Espírito possa repousar em nós e nos conceder a bênção de poder entender a sua palavra e que ela fique-se na nossa mente para que nós possamos ter a capacidade de vivê-la de forma prática. Pai amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus o Santo Espírito, obrigado porque aqui estamos mais um dia, mais uma oportunidade, o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu santo cuidado e proteção para conosco, os teus anjos que ministraram a favor de cada família, cada irmão, cada amigo, nas nossas lutas e dificuldades. O Senhor nos concedeu o cuidado para que o inimigo não pudesse nos cifrar. Pai, queremos abrir a tua palavra, mas não queremos abri-la para sair vazio, mas que possamos sair cheio de ti e que a mensagem possa encontrar lugar para que nós possamos obter a transformação do caráter do qual necessitamos para estar diante de ti no teu reino. Abençoa-nos com a tua presença e dos teus anjos em nome de Jesus. Amém. Apresado amigo, esta manhã nós estamos meditando sobre o tema mensagem ou a mensagem. Estamos vindo a falar sobre a questão da justificação pela fé, o que aconteceu na Assembleia de 1888 da Igreja Adventista e as consequências que isso trouxe para o povo de Deus, seja positivo ou negativo. Hoje queremos ver que mensagem fechou aquela Assembleia de 1888. Diz que no último dia da Assembleia de Minneapolis, Helen White dirigiu-se mais uma vez à liderança da Igreja. Sabe que as Assembleias são realizadas pelos alguns membros eleitos e os líderes da Igreja para tomarem decisões importantes para o avanço da obra de Deus. Então, ela dirigiu-se à Igreja novamente. Ela disse, a nossa reunião aproxima-se do encerramento e nem uma confissão foi feita. Não houve um único intervalo para permitir a entrada do Espírito de Deus. Já viu uma reunião espiritual sendo feita e não houve confissão nenhuma. Não é confissão de pecados individuais de cada um, mas confissão do pecado da Igreja. E ela acrescentou, se os ministros não receberem a luz, desejo dar uma oportunidade, desejo dar uma oportunidade ao povo, talvez eles possam recebê-la. Foi o que aconteceu, meu querido amigo. Durante o início da década de 1890, Helen White juntou-se a John e Wagner, levando a mensagem de Cristo e a sua justiça à Igreja. Aquela mensagem que devia ser recebida pelos líderes e depois de absorvido, levado para a Igreja, foi rejeitada na Assembleia. Então Deus indicou outro meio, porque o Senhor não deixa de salvar o seu povo por causa dos líderes. O mesmo aconteceu lá no Calvário. Deus, Cristo não deixou de salvar as pessoas por causa dos líderes religiosos. O Senhor sempre vai salvar. Vai procurar uma forma de salvar. Foi também depois de 1988 que ela publicou grandes obras cristocêntricas, onde ela apresenta Cristo como o centro da nossa salvação, o centro da nossa vida, é o exemplo maior a seguir. Ela publicou o livro Caminho a Cristo, que é o best-seller, o mais publicado e traduzido dos livros da Sra. White. O maior discurso de Cristo, o desejado das nações e parábolas de Jesus. Livros esses que você pode encontrar pela internet e pode fazer o download. Eu vou fazer a questão de deixar o link abaixo. Você pode ir lá no centro White e fazer download desses livros para ler. No fim de 1988, Ellen White deixou ou escreveu algo. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Essa mensagem que está lá em Apocalipse 14, verso 9 a 12. Os mandamentos de Deus foram proclamados, mas a fé em Jesus não foi proclamada pelos adventistas no sétimo dia como tendo a mesma importância. Novamente, a lei e o evangelho vão de mãos dadas. Depois abordou o significado da fé de Jesus em Apocalipse 14, verso 12. A fé de Jesus significa que Jesus tornasse nosso portador de pecados. Eu crer que Jesus é o meu portador de pecados, para que possa tornar-se nosso salvador que perdoa os pecados. Ele veio ao nosso mundo e assumiu os nossos pecados, para que pudéssemos assumir a sua justiça. A fé na capacidade de Cristo para nos salvar, ampla, completa e totalmente, é a fé em Jesus. Você crê nisso? Referindo-se ao passado, Ellen White escreveu em 1995, 1895. Na sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia exaltar de maneira mais preeminente perante o mundo, o salvador crucificado e o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, levar ao mundo o conhecimento do salvador crucificado e o sacrifício feito pelos pecados de toda a humanidade. Eu não preciso do Papa, não preciso do Bispo, não preciso do Reverendo, não preciso de pastores para confessar pecados, para orar por mim, mas eu preciso de olhar para Cristo. Os pastores líderes são necessários para ajudar a igreja do Senhor, mas cada um deve olhar para Cristo como o único salvador. Hoje vivemos num mundo em que as pessoas olham para os seus líderes como o meio da salvação. Por isso é que alguns, até mesmo tendo a verdade, agarram-se a sua igreja, a sua liderança, porque não podem deixar para seguir a verdade. Queridos, é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Quando o povo de Deus se humilhar, a igreja adventista se humilhar e confessar e abraçar a mensagem do terceiro anjo, justificação pela fé e obediência da lei de Deus, mostrando para o mundo que foi por causa da transgressão dessa lei que Cristo morreu na cruz, que Cristo veio para nos salvar, e que só por meio dele nós podemos alcançar a salvação, nós podemos ser justos perante Deus, pelo seu sacrifício, pela sua justiça, nós podemos ser considerados justos mediante a fé, então o mundo inteiro há de tomar a sua decisão de que lado quer ficar. Em 1896, Ellen White fez uma avaliação de arrepiar. Diz ela, promovendo aquela oposição, a mensagem de Jones e Wagner, que falava da justificação pela fé, Satanás teve êxito em afastar do povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. Naquela reunião, se os líderes da igreja tivessem a mente clara, deixando o egoísmo do saber e aceitassem esses humildes jovens e a mensagem que eles trouxeram, Satanás não teria poder sobre a igreja, mas por rejeitar a mensagem, então ele teve uma pequena vantagem. Mas como Deus é poderoso e misericordioso, o Senhor está ainda neste momento apelando a cada um de nós. Afinal, por que não escutamos ainda os apelos de Deus para nos reconciliarmos com Ele e recebermos esse Espírito? Por que continuamos a abusar da paciência de Deus? Será que Ele vai continuar a suportar-nos por quanto tempo? Hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia de nós cairmos perante o Senhor e dizer Senhor. Eu tenho rejeitado esta mensagem também. Tenho procurado outros meios para alcançar a salvação e não pela justiça de Cristo. Não tenho vivido a certeza da salvação através do sacrifício de Cristo? E quando eu corro atrás das coisas desse mundo, disfarçando-me de cristão, não será que eu estou rejeitando a Cristo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai e Salvador Jesus Cristo, pela Tua misericórdia, poupa o Teu povo, poupa-nos e perdoa-nos e ajuda-nos a cair em nós mesmos e analisar e examinar o nosso coração e ver se realmente nós temos vivido a experiência da salvação pela fé em Cristo Jesus. E se ainda não temos vivido isso, concede-nos o poder do Teu Espírito que possa implantar no nosso coração esta mensagem da justificação pela fé. Fique com a Tua Igreja e perdoa os pecados da Tua Igreja e unja a Tua Igreja com o poder do Teu Espírito para que ela anuncie essa mensagem ao mundo antes que a graça termine. Conduz os nossos passos ao longo desse dia. Em nome de Jesus te suplicamos, ó Pai querido. Amém. Pesado amigo, desejo-te um dia feliz e que ao longo desse dia possa refletir sobre a mensagem da reflexão desta manhã. Um grande abraço. Não esqueça de saudar a sua família e, se possível, os colegas de trabalho. Até lá. Amanhã estaremos aqui de volta. Amém. Amém.